Música Fala galera, aqui está falando Ellen Wilson Hoje estou trazendo uma seleção de games novos e atualizados Se gostou, deixe seu like E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho E de compartilhar com seus amigos Valeu galera, até o próximo vídeo Música 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 Música